O Ministério Público Estadual ajuizou a ação na Justiça contra a Prefeitura de Aracaju. A recomendação é para organizar o fluxo de embarcações na Orla Pôr do Sol, lá no Mosqueiro. É daqui da Orla Pôr do Sol que saem os passeios que vão para quatro diferentes ilhas que ficam à beira do rio Vaza Barris. O anúncio mostra os valores padrões para cada destino. No início do mês, a Capitania dos Portos vistoriou algumas embarcações e colocou esta placa azul para que turistas e sergipanos façam a travessia mais seguros. A organização é recente. Antes era terrível a respeito da abordagem que tínhamos aqui, que era um monte de gente correndo atrás dos carros, indo abordar os clientes, negociando os preços, gente chegando a se agredir, se ameaçar, o próprio turista ser incomodado com essas abordagens. Essas e outras observações estão citadas na ação civil ajuizada pelo Ministério Público Estadual na última sexta-feira, que pede para a Prefeitura de Aracaju fiscalizar os passeios turísticos explorados na Orla Pôr do Sol e que cresceu desordenado. A intenção não é proibir atividade, mas regularizar, evitando impactos ambientais e riscos a passageiros. Que o nosso usuário tenha certeza que ele está sendo transportado por uma embarcação devidamente vistoriada pela Capitania dos Portos de Sergipe, de que aquele marinheiro vai levar ao seu destino e retornar ao local de origem sem qualquer transtorno, sem qualquer problema. Além disso, pedimos também essa regulação para que sejam verificadas questões relacionadas ao impacto ambiental, para que não mais outras embarcações entrem no sistema sem autorização da municipalidade e até mesmo para que se proíba a abordagem de forma agressiva ao usuário consumidor. Diariamente, 22 lanchas e 4 catamarãs fazem uns passeios turísticos que saem da Orla Pôr do Sol. E no início deste mês de dezembro, a pedido dos donos das embarcações, a Secretaria Municipal do Turismo colocou estas placas com o número de telefone para que os passageiros possam reclamar e também tirar as suas dúvidas sobre o trabalho irregular. A turista do Rio de Janeiro, Ana Paula, não precisou fazer as ligações. Ela foi para a Croa do Goré e os acordos de travessia foram cumpridos. Foi bem tranquilo, marcamos o horário, foi tudo direitinho. Foi bem legal, bem bonito aqui. Na Orla Pôr do Sol, além da Associação dos Proprietários das Lanchas de Transporte de Turismo, que conta com 18 associados, outras três empresas também trabalham com esse tipo de prestação de serviço. Os detalhes da atividade ainda estão sendo ajustados e a expectativa é que o serviço seja padronizado. A gente está buscando junto a Secretaria de Turismo e o Ministério Público fazer essa unificação entre as empresas, entendeu? Mas assim, porque é um trabalho que a gente está começando agora, mas eu acredito que nós já avançamos bastante.